Música Vamos voltar a falar do incêndio, voltar a falar desse incêndio que aconteceu ontem e destruiu vários comércios ali na região central de Rio Branco. Na tarde de ontem, a nossa equipe acompanhou o difícil trabalho do corpo de bombeiros para tentar conter as chamas. A tensão era muito grande, o vento atrapalhava a ação das equipes. Veja os detalhes na reportagem da Gislaine Vidal. Os comerciantes prejudicados com o incêndio acompanharam desolados o trabalho dos bombeiros. Muitos tentaram, sem sucesso, salvar o que ainda não havia sido consumido pelo fogo. O vento não contribuiu para o trabalho de contenção das chamas. O incêndio, que em momentos parecia controlado, de repente avançava a fio de energia e os comércios do entorno. Segundo Tiago Cordeiro, dono do último comércio atingido pelo fogo, o efetivo e o material dos bombeiros não foram suficientes para atender a ocorrência. O trabalho do corpo de bombeiros, infelizmente, não foi efetivo. Esse trabalho de rescaldo, depois que o fogo já consumiu o comércio, não tem muita efetividade. Porque depois que pegou fogo, você já perdeu tudo. A gente perdeu simplesmente tudo. Tanto o nosso local de trabalho, como todo o nosso estoque, tudo que a gente tinha. Nós conversamos com um dos homens do corpo de bombeiros que está atendendo, nesse momento, a ocorrência. E ele declarou à nossa reportagem que para atender essa demanda seriam necessários quatro veículos como este. Como a gente pode ver, ele está agora atendendo nesta ação e o outro está sendo abastecido de água. Entre curiosos e empresários do entorno que acompanharam o trabalho dos bombeiros, a opinião era unânime de que alguma coisa não estava caminhando como deveria. É um absurdo uma cidade dessa, uma capital do estado desse, convido duas viaturas de bombeiros a ter que pedir apoio de caminhão-pipa. Não desmerecendo o trabalho dos bombeiros, que eles fizeram sua parte. O major Elmenir admitiu que houve falhas, mas que o trabalho não ficou comprometido. Nós temos três viaturas trabalhando aqui nesta ocorrência. Tivemos dificuldade em uma de nossas viaturas, mas de forma que não teve o avanço do incêndio saindo do local de origem. As imagens que um popular registrou mostram o exato momento em que um dos caminhões dos bombeiros é empurrado. Segundo o autor do vídeo, o veículo teria apresentado problemas na hora de abastecer. Olha, meus amigos, nós temos agora para exibir um vídeo, imagens feitas por um cinegrafista do nosso site agazeta.net, mostrando a dificuldade enfrentada pelas equipes do Corpo de Bombeiros para fazer o trabalho. Olha aí, essa imagem exclusiva do nosso cinegrafista do agazeta.net e uma das viaturas do Corpo de Bombeiros que apresentou problemas. E aí os populares, junto com os bombeiros, tentando remover essa viatura, tentando empurrar o veículo, foram muitos problemas ali no entorno do incêndio, né? Muita gente teve que isolar a área, teve que dar acesso aos caminhões do Corpo de Bombeiros. E aí muitos voluntários ajudaram no trabalho para tentar conter as chamas. E aí você vê voluntários tentando empurrar a viatura do Corpo de Bombeiros, um caminhão muito pesado. E aí eles conseguem, com muito sacrifício, fazer com que o veículo funcione. E o corre-corre é intenso, é pressa, acima de tudo, para evitar que o prejuízo se alastre. E você acompanha aí essa imagem exclusiva do momento onde uma viatura do Corpo de Bombeiros é empurrada por populares porque apresentou problemas. E aí o próprio comandante da operação aí disse que realmente o veículo não funcionou, mas que segundo ele não causou prejuízo ao trabalho de contenção das chamas. E aí ao fundo, olha só essa imagem impressionante, você observa com os estabelecimentos sendo literalmente consumidos. Só sobrou cinza, só sobrou cinza. E aí E aí